E aí pessoal, chegou a hora de Roger. É hoje, quatro e meia da tarde. Nós vamos na arena. Eu quero falar dos vazamentos, da ideia de time, principalmente do sentimento do torcedor. Nós vamos nos encontrar lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Hoje eu não tô na Rádio Bandeirantes, então eu vou ao jogo. Vou tá lá na cadeira Gramado, lá no espaço que eu costumo ir. Felizmente vou conseguir no jogo, vou com meu filho, vou com meu irmão e nós vamos acompanhar o Grêmio. Acompanhar o Grêmio de lá. Logo depois do jogo, eu saio, vou tentar sair um pouquinho antes ali, uns quinze minutos antes, sair correndo pra chegar aqui e fazer a nossa live pós-jogo pra falar da estreia de Roger, ouvir as coletivas, atender bastante tudo que a gente tem pra conversar no pós-jogo. Ficar duas horas conversando aqui a partir das seis e meia. Por quê? Porque esse deve ser o sentimento do torcedor. Um lindo dia em Porto Alegre. Lindo dia em Porto Alegre. Hoje é dia da gente se reencontrar com o Grêmio. Hoje é dia da gente se reencontrar. Porque o Grêmio tá recomeçando hoje. Hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia que nós estamos começando a nossa caminhada. Podem apostar. Não vai ter dez mil na arena hoje. Vai ter vinte. Vai ter vinte e cinco. O jogo é outro. Por quê? Porque o torcedor entendeu o movimento e entende que Roger pode ser a solução. Roger fez um treino. Mas só o anímico de Roger vai mudar o ambiente da arena. Ontem, em razão das conversas do Roger com alguns jogadores, se posicionou. Bah, vai jogar o Churim junto com o Diego Souza. Não teve vazamento. Hoje não saiu aquilo que todos os dias pela manhã sai. O time definido. Em cima de fontes que a gente conhece. Não, ainda não saiu nada disso. O que a gente tem são projeções. E eu quero levantar pra vocês exatamente este sentimento. O sentimento que o Roger também está fazendo uma avaliação e também tem muitas dúvidas. E é natural. A palestra num jogo como esse, ela gira em torno ali das quatorze horas. A partir das quatorze horas nós já vamos ter um indicativo de como o Grêmio vai se movimentar. Eu tenho informações sobre alguns atletas que a gente sabe que o Roger de alguma forma construiu boa relação. Vou pegar um exemplo. Eu acho que o Roger vai tentar recuperar o Diogo Barbosa, que trabalhou com ele lá no Palmeiras. A questão dos goleiros também me parece uma lógica que não tem definição. O que eu posso colocar aqui, e a gente sabe também, que até mesmo o Felipe Mejolaro voltou ao trabalho e que existe sim uma possibilidade de venda de um desses goleiros, ou Breno ou Chapecó. Então, acho que está tudo indefinido aqui. O lateral direito vai ser o Orejuela. Até por respeito a ele. Tenho certeza que o Roger vai trabalhar, tentar trabalhar a cabeça do Orejuela. A zaga me parece, a partir daí, definida. Sem ter a ideia do goleiro. O meu palpite é por Breno. Mas é só palpite. Não se tem informação. Mas o meu palpite é por Breno. Eu acho que a grande ansiedade do jogo, e vai sair isso às 15 horas e 30 minutos, é saber a ideia de escalação. Mas eu quero continuar aqui. Então, dentro deste conhecimento, a gente pode dizer que é Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, o lateral esquerdo. Eu acho que segue assim. Tem gente levantando a ideia de que o Roger pode, para não maltratar muito o ambiente do Grêmio, não fazer grandes mudanças drásticas. Se a gente lembrar, a gente vai ver que quem jogou foi o Nicolas no último jogo. Mas eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito que joga, neste caso aqui, Diogo Barbosa. E a dúvida é quem joga ao lado de Lucas Silva. O início do meu pensamento é sempre por Fernando Henrique. Sempre por Fernando Henrique. Mas existe aqui a ideia de até mesmo o Bitelo ser colocado como segundo volante. Este caso aqui, também não acredito. Então, eu fico com o Lucas Silva e Fernando Henrique. Aí a gente vai para uma linha de três, que segue sendo o meu palpite, o mais ambicioso dos times, que é Bitelo como extrema pela direita, Gabriel Silva centralizado e Rio do Aberto. E na frente, o Diego Souza. Mas tem gente que acha, por exemplo, que pode sair o Fernando Henrique entrando outro atacante, que seria Elias. Por exemplo, o Globo.com coloca um time até numa formação bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Aquele time que vazou ontem teria o churinho ao lado do Diego Souza. Não me parece uma lógica natural. Não me parece que isso seja muito plausível da gente imaginar. Porque aí o Roger estaria abrindo mão ou diminuindo o tamanho do Elias nesse projeto aqui. E ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Então, eu tenho muitas restrições, mas eu quero colocar para vocês um pouco desses bastidores, exatamente para a gente entender como é que procede isso. A chegada do Roger, claro que ela vem com um aspecto de preservação do grupo. E aí o fator Paulo Paixão, que já está dentro desse processo. E o Paulo Paixão tem isso. Vai de um em um com aquele jeito dele e vai absorvendo as coisas para que as coisas vão dando passos melhores e maiores. Estes pequenos avanços, pequenos processos, é que vão determinar que o ambiente seja controlado e, a partir daí, definido com peças A, B ou C. Uma das coisas que o Grêmio sentiu falta nos últimos anos foi exatamente a falta do pulso firme no vestiário. O vestiário foi muito comandado pelos jogadores. Só que hoje esse ambiente está tão demolido que tu não pode nem considerar grandes lideranças no ambiente interno. Vê a própria manifestação do Douglas Costa em relação ao Jeromel perdendo força de liderança. Isso a gente está vendo claramente. Então, eu não vejo nada hoje de um ambiente constituído contra um trabalho. Pelo contrário, eu vejo um ambiente aberto para tentar, pelo amor de Deus, nos ajude. E é isso que é com este conceito que o Roger está chegando. O conceito de ajudar, de chegar lá e dizer o seguinte, ó, vamos tentar aglutinar a força aqui para sair fortalecido. E, neste aspecto, gente, me parece importante que a gente já abrace. Neste aspecto aqui. Eu já vejo um ambiente no Grêmio, junto a torcedores, alguns dirigentes, de maior otimismo em relação exatamente a isso. Todos estão precisando de ajuda. Todos estão precisando respirar. E, talvez, hoje, a grande mensagem do dia saia da arquibancada em direção ao campo. Quando se olhar para a arquibancada e se vê o número, o dobro de torcedores que se viu no jogo anterior, vai se ver exatamente esse sentimento. O sentimento do torcedor abrindo o coração e dizendo o seguinte, cara, vamos lá. Nós estamos aqui e nós estamos juntos. Este me parece o ponto principal e eu acho que a gente, a partir daí, começa a tentar dar passos na frente. O time de Roger é apenas uma amostra. A ideia e o conceito é apenas uma amostra. Hoje, a vitória ou a evolução do Grêmio, ela está de fora para dentro. O torcedor tem que mostrar isso. Portanto, se você tem opção, se você pode, vá até a Arena. Vá até a Arena. E a gente se encontra lá. Cezar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Grêmio aqui no YouTube.